Eita, que o Grêmio jogou fora, o Bahia pegou e reciclou, e reciclou bem. Fala galera do YouTube, beleza? João Passando. Para começar a sua quinta-feira, no meio da manhã da sua quinta-feira, pedindo encarecidamente que você, por gentileza, deixe o seu like. O seu like vai me ajudar bastante a continuar produzindo conteúdo. O seu like vai me ajudar bastante a continuar crescendo na plataforma e fazer mais e mais conteúdos, porque incentiva o vídeo a ir pra frente. Eu não gosto de pôr meta de like em vídeo, mas eu vou pôr uma meta nesse vídeo, pra poder brincar com vocês um pouco e desafiar vocês um pouco a deixarem o like. Então, a meta desse vídeo será 80 likes. É uma meta tranquilinha de ser batida, nós somos 9.300, eu acho que dá pra bater 80 likes. Eu quero ver se vocês vão superar a meta e dobrar a meta, vamos ver, isso aí é com vocês. Eu queria falar hoje, pela manhã, sobre Tassiano. Tassiano, que fez um primeiro tempo razoável no jogo ontem contra o Torque City, jogo que terminou em 1x1. Você vai ter a análise de pré-jogo na live de pós-jogo, aqui em cima no card, vai estar aí o pós-jogo de ontem. E a gente tem esse jogo, onde o volante que veio do Grêmio, saiu de lá escorraçado. Onde ele jogou em todas as posições e, segundo a torcida gremista, ele não prestou em nenhuma delas. E é muito triste você ver um jogador como Tassiano, que é o segundo volante, que dá saída, que tá em todo lugar no campo, sendo renegado Tassiano, que chega o Bahia por empréstimo até o final da temporada. Começou o seu empréstimo muito bem. Ele que tem a comemoração do Estamos Juntos, né, do Lewandowski e do FIFA. Tassiano, ele tem feito muito bem essa marcação e essa saída de bola, pisando muito na área Tassiano. Ele acabou com a fase dele, Coringa, de jogar em todos os lugares, em todos os lugares onde mandam ele jogar. E se fixou na posição de segundo volante. Se fixou na posição onde era forte. Ele conversou com o técnico e o técnico disse a ele, você quer jogar onde? Ele, rapaz, eu me sinto bem jogando de volante. No futebol sul-americano, ele seria chamado de todocampista. O jogador que ocupa todas as partes do campo e joga razoavelmente bem em todas as partes do campo. Tassiano é um cara que já jogou Libertadores e ele tem experiência nesse tipo de competição. Contudo, é um cara também que precisa se recondicionar fisicamente. Ele veio do Grêmio e já veio jogando. O Bahia faz um trabalho de recondicionar os caras e botar os caras para jogar da melhor maneira possível. E no melhor tempo possível. E no menor timing possível. Infelizmente, isso ainda não aconteceu com o Tony Anderson, que chegou tem dois dias, três dias. E ainda não foi colocado para jogar. O Bahia precisa desse jogador. Mas Tassiano fez bons jogos. Ontem, na sul-americana, um bom primeiro tempo. Primeiro tempo de almanac. Como jogou sempre, jogando no mesmo ritmo. Caiu bastante no segundo tempo. E poderia ter sido até substituído se tivéssemos opções de banco. O Bahia ainda peca nas opções de banco. E a gente espera que esse elenco ainda seja mexido. Eu quero saber aqui no campo dos comentários, o que você acha do Tassiano. Deixe aqui embaixo nos comentários, o que você acha do desempenho dele até agora para o Bahia. Acha que ele veio para somar? Acha que ele é só mais um? Comente aqui. Deixe o seu like. Vamos bater a meta de 80 likes. A gente vai se ver às 19 horas, se Deus permitir, com um vídeo novo. Nós estamos juntos. Vamos embora, Bahia! Acha que ele vai se ver às 19 horas.